Os Invictus? É, só os Invictus e o Nuco Lag. Que o Nuco Lag de novo, velho? Ah, não peguei o bagulho. Segunda vez Invictus parte 2? Calma, calma. Não, não tem como ele perder. Não tem, não tem. Inacreditável esse cara, velho. Temos o rei, velho. Temos o rei do Gulag. O rei do Gulag, velho. O cara perdeu dois vezes seguido 2 vezes, velho. Inacreditável.